Eu sei que você viu na TV o assassinato de crianças de rua Mas será que você viu na TV as manchetes dos jornais do dia? A moral de países irmãos que nos acusam de selvagens Com suas competentes organizações Será que você viu na TV os nossos sonhos destruídos? Juros altos, vistos negados, portas fechadas pra civilização Que moral tem esses falsos irmãos que nos acusam de selvagens Com suas competentes organizações? Será que eles se preocupam com a gente? Será que eles realmente se preocupam? Julgar e condenar parece fácil Será que eles realmente se preocupam? Ou será que somos um espetáculo a mais dos seus telejornais? Um museu de horrores a confirmar o seu lugar de civilizado primeiro mundo Aquele que destrói sem deixar vestígio O olho único sinal é a riqueza cada vez maior Cada vez maior Não sei se você viu na TV as consciências de perfume francês Ou se ao mudar de canal assistiu as imagens da guerra civil No continente pai do humanismo Pessoas também morrem todo dia Assassinadas sem dó Por credo, nacionalidade e cor Sem dó Por credo, nacionalidade e cor Sem dó Por credo, nacionalidade e cor Ou será que somos um espetáculo a mais dos seus telejornais? O museu de horrores a confirmar o seu lugar de civilizado primeiro mundo Aquele que destrói sem deixar vestígio Todo dia Todo dia Assassinadas sem dó Por credo, nacionalidade e cor Sem dó Por credo, nacionalidade e cor Sem dó Por credo, nacionalidade e cor Será que eles se preocupam com a gente? Será que eles realmente se preocupam? Julgar e condenar parece fácil Será que eles realmente se preocupam? Não, não, não ... Per Obrigado.